Eu vou mostrar pra vocês agora onde eu faço o meu espadendo, meus amores. Meu cantinho favorito é o meu banheiro. Que brogueira ela! Eu deixo esses produtinhos de pele, alguns hidratantes de corpo, bem aqui mesmo. Uma velhinha, né? Pra quando o Zlinga vem estrear o banheiro. A minha banheira amorzinho. Acho que não precisa mostrar, né? Mas tudo bom. E aqui fica os produtinhos de banheira. Super amorzinho. Essas bolinhas são muito cheirosas. Muito lavada. Muito bom. E agora... Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô falando baixo porque tá à noite. Aqui vai Laura assim, mano. Aqui é o basement. Então tem o sofazinho. Aqui é onde, quando as migas vêm dormir aqui, eu encho. É um colchão inflável muito amor. Não aqueles bostinha. Brinquedo. Escritório. Mais brinquedo. Aqui é tipo cinema. Bem amor. Aqui é a minha mini cozinha. O que eu faço nela? Só uso o microondas. Às vezes lavo uma louça. Às vezes eu como uva. E às vezes eu pego uma brilha. Que o próprio rosto fala. Jéssica, se você quiser, pode comer. Ali tem um suco. Infelizmente ele tá viajando, então tem umas poucas brejas. O meu rosto é aqueles loucos da breja mesmo. E aqui, meu amor, é a porta do meu quarto. Com uns adesivinhos amor. Que as Cris colocaram. E esse aqui foi um gift. Da minha rosta. Ela acredita que isso traz sorte então, né? Essa é a primeira visão que você tem no meu quarto de au pair, meu amor. Esse aqui eu fiz esses dias. Ela me deu e não tem espaço pra pôr porque meu quarto é muito pequeno. É tipo pequenininho mesmo. Olha onde eu gravo no vídeo. O tripé. A loizinha. Que já tinha aqui. Eu falei, gente, esse quarto foi preparado pra mim. Meu Deus. Então, este mural aqui que meu rosto me deu. Eu comecei a fazer um esquema de post-it. Então, um dia tal eu faço tal. Um dia tal eu faço tal. Mas me pergunta. Não tá rolando. A gente tenta, não é mesmo? E aí vocês vão me perguntar. Esse bagulho aqui. É um mural? Por que isso tá em branco? Não. Ele é o meu aquecedor. E esquenta, hein menina? Meu quarto é tão pequenininho que ele esquenta bem. Aqui também é bagunçado? Também é bagunçado. Umas revistas que já estava quando eu cheguei. E minha rosta fica me dando mais cada vez que ela recebe. Estou sobre Denver. Um quadrinho que ela me deu de aniversário. Eu coloquei uma foto nossa. Foi pra puxar o saco? Não foi. É amor mesmo. Amo essa família. Aqui tá meu... Não é bullet journal. É onde eu faço os esquemas pro canal. E... Esse álbum minha rosta que deu também. Olha que bonitinho. Tem a caixinha de feliz aniversário que ela escreveu em português. Muito amorzinho. Eu cheguei no dia 8 do 9. Tá? É bem em inglês mesmo. E eu vou começar a preencher com fotos nossas. Das nossas viagens pro museu de trem. Ops. Aqui eu tirei pra colocar no álbum. E uma viagem que a gente fez pra Sandunas. Nas montanhas. Maravilhoso. Então a gente precisa preencher mais, né meu amor? Aqui eu deixo bem prático as coisinhas que eu uso quando eu quero fazer vídeo. E essa aqui eu comprei pra planejar o meu schedule de trabalho na semana. Vocês podem ver que eu tenho dias off pra caramba, né? Invejável. Eu sei. Aqui ficam umas cartinhas. Cartinha que eu ganhei das minhas amigas. Nathalia e Larissa de aniversário. Amorzinho. Essa aqui eu ganhei da Carol antes de vir pra cá. Amigos. E essa aqui eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês. Pra dar ideia aí. Muito legal. Ganhei da Carol também. E de todo mundo do Brasil. Dos meus amigos, família, namorado. Amorzinho. Deixa eu chorar. E aí... Tem este armarinho que eu preciso completar com globinhos de neve. E eu vou descobrir aonde eu vou pôr as minhas plaquinhas. Por enquanto eu tenho a de Nova York. O meu globinho de neve de Nova York também. E o meu de Kentucky. Sim, comprei o de Kentucky porque eu estive em Kentucky. Por mais que as experiências não tenham sido tão boas. Eu tive momentos bons, sim, com a minha amiga mexicana. Susan, I love you and I miss you, girl. Ai, ok. Estou ofegante. Nesta parte, quando eu cheguei já tinha essas pedrinhas. Essa plantinha. Esta friozinha. Já tinha aqui. Este dinossauro eu ganhei das minhas meninas. Fotinha do meu mozão. Minha câmera. Presente do mozão. Quadro do mozão. Tudo do mozão. E... Enfim. Esse quadrinho também estava aí. E este está o meu quadrinho de pictures. Em formato Polaroid. Muito amor. Está todo mundo aqui. Esta é minha caminha. Bem amor. Gosto muito dela. E... Olha, da minha cama a gente encontra o que? Bagunça. É o que mais tem no meu quarto. Hoje que está meio arrumado. Porque amanhã vai ser muito louco. Meu celular que eu estou usando de iPod agora. Aqui são livros que eu peguei para ler. Estou lendo? Eu tento. Mas não. Cafezinho. Espelhinho. Ai gente, eu não sei se é drogueira. Mas tem tudo isso. Tem remédio. Tem água. Tem vitamina. Que eu preciso. Que... Meu Deus do céu. Não estou comendo direito aqui. Esse purificador é uma história bem... Bem engraçada. Eu queria muito comprar. Achar um para comprar. E a minha roça menina... Adivinha? Tipo assim... Não pesquisei em nada. Não mencionei em nada. Ela simplesmente chegou assim... Toma Jéssica, você gostaria de um purificador? Com certeza eu gostaria de um purificador. E agora eu tenho. Inclusive ela me deu hoje... Uma essência de lavanda. Que a minha acabou. Amorrozinho. E aqui só tem gordice, né? Como vocês podem ver. E sim, no meu quarto vocês vão encontrar umas 5 garrafas. De água. Ainda que eu limpei algumas. A minha vista, né? Que está de noite. Estou aproveitando. Para gravar agora à noite. É tipo uma saída de emergência. Não tem vista. Tem umas folhinhas caídas. Se você olha lá para cima... Não dá para ver. Mas enfim. Não é uma paisagem em nada. Ah, tá. Aqui. É um pogulinho que eu trouxe do Brasil. Que eu sou a louca de caneta. E coisinhas de... Trazou no meu bullet journal. Que não é bullet journal. Esse aqui eu ganhei da minha rosta. Também. Coloquei as pétalas que estavam secas. E coloquei no fundo. Esse é o espelho. Amorzinho. Estou gordinha. Um pouquinho. E embaixo. Você vê esta zona. Olha isso. Esta zona de fios. Este fio de iPhone eu ganhei do meu rosto. E ele vai ao infinito e além. Para eu poder usar quando estiver editando o vídeo. Aqui. Fica a minha caixinha. De maquiagens. E... Eu não sei se vai ter. Ou se já tem. Tudo vai depender, né? Dos cronogramas aqui. Mas já tem vídeo. Ou vai ter vídeo de maquiagem mostrando todos os meus kits. Se bem que aumentou. Então. Preciso fazer outro. Mas aqui que eu vou usar aqui é um misturo. Por enquanto. Ali estão as minhas caixinhas da Boxe Charme de outubro e novembro. Que eu quero mostrar. E este é o meu armário. Gracinha. A gente abre ele. Ele é pequenininho. Mas comparado ao que eu tinha em Kentucky. Meu amor. Ele é gigante. Aqui a gente desconsidera a bagunça. Por quê? Porque é só bagunça. Aqui a idiota comprou uma fantasia. E não usou. No Halloween. Então eu vou vender o ano que vem. Mochilas. Minha e do trabalho. Sacolinhas. E um chapéu lindo. Que eu comprei. No Brechada Platos. Vocês podem ver. Que o meu guarda roupa. Onde tem cor. Tipo isso. Tipo esse amarelinho perdido. Tipo isso. Eu ganhei da minha rosta. Porque de resto. Você vai ver que é tudo. Preto. Branco. Preto. Cinza. Cinza. Preto. Enfim. Eu quero mostrar tudo. Porque a maioria. Foi comprada em brechó. Gente. Eu sou louca do brechó. Algumas coisas no Brasil. Mas trouxe uma mala só. Então. Tô tendo que gastar dinheiros. Aí aqui embaixo né. Rainha da bagunça. Aqui embaixo meu amor. Desculpa a iluminação. Mas aqui queimou uma lâmpada. Do meu quarto. Hum. Ok. Por onde eu começo. Vamos aqui. Aqui tem umas coisinhas. Tipo. Secador. Chapim. Algodão. Enfim. Nada demais. É uma caixa. Uma calça que o fio saiu. Preciso pôr. Nesta caixa estou colocando os presentinhos que ganho das meninas. Desenho. Etc. Ai. E bota. Mais bota. Não vou contar o que é aqui. Que é segredo. Todas as sandálias eu trouxe do Brasil. Não me arrependo. Deveria ter trazido mais. Me arrependo que não tá trazendo minha bota que vai até o joelho. Essa bota suja eu comprei na TJ Maxx. Paguei 30 dólares. E essa é uma rosinha maravilhosa. Eu comprei na Platos. Por 16 dólares. Não é barato. Mas ela é fofinha. Vou fazer vídeo também. Aí tem uma bolsa aqui que eu levo pro curso. Que eu ganhei da minha rosta. E... Roupa suja. Eu deixo aqui no chão mesmo. Ai gente. Meu quarto tá bem pequeno. Não tenho muito o que mostrar. Desculpem. Não tem. Ah e aqui tá bem jogado. Eu preciso tipo arrumar um lugar pra eu colocar. Se vocês tiverem ideia podem me passar. Tá bom? Tipo anéis. Eu paguei um dólar na Dollar Tree esse bagulhinho. Uns brincos aqui. E colares no meu relógio da Cássio. Bem xingling mesmo. Quero comprar um original aqui. Of course. Ai tem um protetor solar aqui ó. Desprei bem perdido. Que eu vou usar só no que vem agora. Não é mesmo? Ai. É isso. Aqui tem livros de criança. Tipo. Que minha rosta me deu pra eu aprender. Com animais, cores e blá blá blá. Aqui tem um bagulhinho de promoção de viagem. Temos um dicionário. Um kit aqui ó. Um kit aqui ó. De... De especial que minha rosta me deu. Me deu não. Me emprestou. Pra eu pesquisar as viagens na Europa. Que quem sabe né meu amor. Consiga juntar dinheiro pra ir pra lá. Eu falei uma vez nos stories. Que eu sou a louca de colocar tudo em caneta. Tudo em papel, perdão. Então eu tenho coisas pra... Tipo caderninhos pra tudo. Esse aqui é pra anotar tudo que eu faço no dia de trabalho. Esse aqui é só uma agenda. Desde o começo do ano. Tem duro. Às vezes eu coloco anotações nele também. Esse aqui... Ops. Ele é um... Esqueci o nome. Não é um diário. Mas enfim, ele tem um nome. Eu não lembro qual. Mas tipo assim... Tudo que eu... Tô pensando. Eu tô refletindo. Eu jogo aqui. Inclusive... Eu fiz um que é pra fazer um vídeo. Ops. Preciso editar. Terminar de gravar e editar. Enfim. Tudo que eu penso. Reflexão e tals. Esse aqui é sobre o canal. Tudo que eu quero planejar sobre o canal. Tem bastante vídeo ainda pra fazer, meus amores. Muito vídeo. Também dá uma bagunça. Eu guardo a minha lavanda. Meu óleo essencial de lavanda. Aqui são os meus remédios do Brasil. Que eu trouxe. Trouxe pouco. Não trouxe muito. Aqui tem minha sacolinha de gatinho. Que vem da minha amiga. Quando veio pra cá. Fazendo e câmbio também. E tem só acessórios de celular. Enfim, eletrônico. Aqui embaixo nos documentos. Pastinha de documentos e tal. Programa. Caixinha do iPhone. Do lado de cá, meus amores. Tá mais bagunçado ainda, né? Eu tenho aqui minha caixinha de manicure. Aqui tem umas paradas pra estudar. É coisa que eu gosto de fazer. Que eu trouxe do Brasil. Ops. Aqui tem umas coisinhas que eu trouxe do Brasil. Que é pra usar no bullet journal. Pra estudo e etc. Aqui minha rosta me emprestou. É tipo um DVD. Portátil. Portátil, o que fala? Que você leva nos lugares. Sem precisar colocar na tomada. Enfim. Quando você não quiser assistir filme no telão. E já que você tá sem computador. Pode usar essa parada. Falei, tudo bom. Ainda não usei. E aqui, só uma bag. E aí quando você fecha minha porta. Fica o meu roupão pendurado. Gente, é isso. Meu quarto é pequenininho. Ele... Mas ele é muito cantigante. Eu amo ele. Amo o basement. Amo o meu banheiro. Tô muito feliz aqui. Com certeza eu quero deixar ele com a minha carinha. Quero colocar a pisca-pisca. Que eu amo. Quero colocar as flaquinhas, né? Quando tiver mais. Em algum lugar. E a minha opinião. Eu que já morei no mesmo andar. Por duas semanas. Mas morei. Vim agora parar num basement. Qual a minha opinião? Mil vezes o basement. Mesmo que tenha uns barulhinhos ali em cima. Meu amor. Melhor coisa da vida. Sério. Privacidade. Amor. Quero saber. Você que tá no Brasil. Que vai vir como au pair. Você prefere quarto no basement? Ou whatever? E pra você. Que mora aqui. Já como au pair. Nos Estados Unidos. Você tem um quarto no basement? Ou você tem um quarto no mesmo andar da família? Você divide o banheiro? Conta a sua experiência aqui pra gente. E o que você faria de diferente? Qual que você acha que é melhor? Conta aí. A gente quer muito saber. Então foi isso. Gravei um vídeo bem rápido. Mostrando. Porque foi pequeno mesmo. Não deu muito o que mostrar. Não sei se é blogueirinha ainda. Chego lá. Um beijo. E até o próximo vídeo.